Música Tem que ter aquela musiquinha horripilante, né? Olha o bonequinha Música Música É bonitinha ela, bonitinha Salve, salve, família Bem-vindos a mais um vídeo do canal Colão aqui no Low Hype Aquele evento, Pique Veloz Curioso O estacionamento do shopping Então vamos mostrar todos os detalhes do rolê Mas antes, se não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para fortalecer Fica até o final do vídeo Porque o vídeo hoje está pesadérrimo Bora Música 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 Se liga no Fusion E é isso, rapaziada Fui lá no rolê e rebeu os parceiros Olha o turbão também Está no canal do Vitor Da Ziloska também E olha Aquele projeto está aqui Pega o Santanão, pai O Neon viveu muito aqui Colocou os milha-rela Demazinho da Audi Que absurdo Passatão, também é uma parada que não se vê todo dia Desse modelo aqui Não é fácil de ver todo dia Parada diferente Silicão do Will Acho que aqui é um Cerata Esse carro, vamos ver Olha Se liga Cerato Coupé, filho Olha só a traseirinha Que projetinho sensacional, rapaziada Primeira vez que eu vejo um Cerato Coupé, mano Com certeza deve ser raríssimo Não tem muito na rua Pega o golzinho, Japão Será que está top? Olha a postura do golzinho Pega a postura E olha Menina, uma boa rapista aqui Está no canal E é novidade, tá? Vou mostrar essa traseirinha É uma parada que está crescendo muito no Brasil E ele domina no envelopeamento, né? Acompanhei ele fazendo esse projeto Ficou absurdo, família Sensacional Que também é difícil de ver, hein? Eu acho que é um Puma E o rolê top Estilo Veloce Furioso Daquele jeito, né? Olha a receita Olha os dois golzinhos Hã? Rapaziada Pirine e CHB20 Você está doido, mano Que carro incrível, mano Vou mostrar a interna aqui dele Olha a interna, família Fico Veloce Furioso, filho Vou fazer a desempower na Daquele jeito Mano, tem muito projetinho top Aqui no rolê Silicão verde Também não se vê todo dia E essa variante aqui Pega a configuração Legal desse botamento Que dependendo de como você olha Fica meio dourado Então é uma parada realmente Bem, bem diferente Top demais Daquele jeito Pô, bebê Você está aqui, filho? Falou que não vinha, né? Não apareceu nada Você está bem, filho? É isso Da hora Tudo bem, moça? Tranquilo? Eu vou junto, mano É nóis Fechou Vamos, vamos Vamos aqui Vamos no rolê, filho Vamos aqui Vamos no rolê Está mil graus E aí é quem? Olha o brabo Essa é a Fiorino Mais famosa do Brasil, né? Pega a configuração Deixa eu dar aquele 360 Para a galera ver Se liga, família Ele tem bom gosto, tá? Ele escureceu as taludinhas, né? Elas eram na configuração prata Agora ele jogou um grafite, ó Esse carro é sensacional, família Aquele jeito Aquele jeito, ó Aquele rapaziada do Sofit Uno Aqui é o brabo Aqui anda baixo de verdade no Uno Hoje tem vídeo Hoje tem vídeo Está suave, Léo? Aqui é os brabo Sofit Uno, filho Aquele jeito Para chegar nesse nível de projeto São anos e anos Porque Foi tudo pensado, galera Desde o cofre As quatro caixas, ó Para chegar nessa altura E não é porque está na ar, não Ele anda abaixo mesmo Só dá um tocozinho na altura Daquele jeito E olha a interna Se não me engano É banco do Fiat 500 Esse aqui, ó A traseirinha, pai Chora Pega o ninho Será que está bonito? Essa cura é absurda, hein? Vamos lá Vamos dar aquele peãozinho Olha o corcinho, pai Será que está bonito? Rapaziada, tirando aqueles cliques E olha o Celtinha Será que está bem montado? Configuração perfeita, filho Chorei na saludinha Olha a postura Ó Receitinha, né? Meu falo E olha isso aqui O parceiro fez uma plotagem Diferenciada Colocou tipo umas colmeias Ficou diferente, hein? Essas rodas É a primeira vez que eu vejo pessoalmente Eu já tinha visto na internet Mas a rodinha top, hein? Diferente Olha o Otuninho aqui na postura Hã? A baseada da Ramete está em peso E pega o Fusion Está no canal, hein? Tem uma exclusiva dele lá no canal Projeto absurdo também Do meu parceiro Lucas Carrinho sensacional E, ó Chora, tá? Tem muito projeto top aqui, família Muito, muito carrinho top Se liga na audizinha Durante a selfie A plotagem Não tinha visto Diferente E aqui os brabos, né? Corohan do Vovorola Corola mais famoso do Instagram E o GTI duas portas do brabo Diego dos Tacados Meu parceiro Ficou animal essa plotagem, família Diferente dos iguais Onde eles cheiam Eles roubam a cena E aqui saiu do forno agora, tá? Fit do Biel Em breve vamos fazer uma exclusiva Pro canal É uma parada que não se vê montada Todo dia Olha só as rodinhas Menino tem bom gosto Já tem diversos projetos Não erra nunca, tá? Colinho do Fih Também tá no canal Garage 006 Mandar um abraço pra ele aí, ó Tá sempre junto Quem não conhece o rolê lá é top, hein? E ó o silicão Preto com neon verde, né? É a receita Montaria assim também Com neon verde Chorei no Peugeozinho, né? No Peugeot Será que tá bonito? Se liga Vou tentar ir mais próximo aqui Mostrar essa traseira Olha a postura Acho que ele elaborou Esses fenders aqui E pintou na cor do carro Ficou sensacional, rapaziada Ó a postura do Peugeot Bom gosto, né? Esse rolê Ele envolve muitos projetinhos top Que eu gosto de Tá sempre colando aqui no Low Hype E a diversidade tá aqui, tá? Pega o palinho Se não me engano é de menina, tá? Pega a configuração Muito, muito, muito lindo Gostei demais Rapaziada É muito carro aqui Vou tentar gravar um pouquinho pra vocês Vamos lá acompanhando aí Ó A ratoeira do Clifford Esse menino da Diamond aí, ó Daquele jeito E ó Tá no canal também, viu? Mouzão E tá vindo turbão pelo jeito Vamos ver se a gente tromba os meninos Olha os meninos aqui, ó Fala comigo, bebê Tá suave? Tranquilo? E aí, rapaziada Tudo bem? Da hora? Tudo bem? E aí, Fimiza? O Golfão O Golfão tá em casa hoje Mas eu não podia deixar de encostar Pra cobrir esse rolê, né, mano? Cadê o Clifford? Tá saindo A toleira E aqui já veio o turbão, não? Não, ainda não Tá em projetos Já comprei tudo Só coloca pra nós instalar No momento certo vem, né? Se quiser Satisfação em rever, Fim É nóis Tamo junto, mano É nóis E olha o que a gente encontrou Por aqui no Low Hype Eu nunca vi nada parecido, Fim Olha essas rodas, família Já deixa aqui no comentário Se vocês conhecem essa roda O modelo dela Com certeza é importada É gringa, né? Mas será que tem tala, Fim? Será que tá pra fora? Se liga na traseira E olha a dianteira E lá dentro tem mais jogo de roda taluda Olha lá Se não me engano Esse carro foi pro Oak Park E eu vi umas fotos na internet É cabulhoso demais Se liga Rapaziada Rapaziada Pega essa dupla aqui, família Niki da Pornigarage E essa madame de luxo aqui Pega a meca, pai De respeito ou não? Daquele 360 nas naves Pra vocês verem Que lasanha Que lasanha Maravilhosa Maravilhosa, rapaziada Será que rouba a cena no rolê? Hã? Olha isso Que coisa mais linda do mundo, mano E ó Já pensou levar a Niki pra casa, rapaziada? Tá na Riff, hein? Ela e mais as duas BM, mano Falar pra você Eu nunca vi nada igual Carro muito, 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 muito Bem montado E ó Onde chega para o rolê? Realmente Aquele projeto de milhões Carlinhos aqui acertou Dois anos de projeto Acompanha já tem um tempo E eu tenho certeza Que não vai ser nada fácil Passar essa joia aqui Mas tomara que a pessoa que ganhe Cuide, né? Que é uma coisa que não se tem Não se vê em lugar nenhum do mundo Animal Se não bastasse o carro já ser macabro Tem que ter aquela musiquinha horripilante, né? Olha o bonequinha É bonitinha ela É bonitinha É bonitinha ela É bonitinha, né? É bonitinha ela É bonitinha ela É bonitinha ela É o negócio que ela traz E aí 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 E aí